Teóricos do Futebol, TV Teóricos, mais uma cobertura exclusiva pra você que acompanha o blog. Hoje eu vou falar o seguinte, eu vou falar do Palmeiras e do Flamengo, que é o seguinte, o Palmeiras vai levar um fumo, um fumo do Flamengo. E tomara que o Estudiantes ganhe do Cruzeiro, mas eu acho que vai ser uma coisa meio difícil de acontecer. Mas, vamos ver o que vai acontecer. E atualizando aqui, eu quero falar o seguinte, Curitiba talvez seja o Grêmio. Ganhou, 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 ganhou. O Havaí ganhou do Goiás e a melhor notícia, que a gente tinha que falar aqui, que o Santos tá levando, ou já levou, acabou? Não, acabou com o meio tempo. Tá levando um fumo do Barueri, que o Sérgio Micho Lapa falou que ia tremer na vila e quem tá tremendo é o time do Santos. Vou falar um barato aqui ó, Fábio Costa, Luizinho, Wagner Diniz, Tribuinho, Fabão, Domingos, Roberto Brum, Pastor Filha da Puta, Não tem o negócio de Jesus Fiche aqui, Kleber Pereira, esses caras aí ó, câncer, esses caras aí câncer, tem que estirpar, pega a faca, pega a máquina, pega a máquina, pega a máquina, adeus, teóricos, mais uma cobertura, chupa a Roger, chupa a Palmeira, Samuel Roda do Caralho, Let's see that again.